Mônica Francisco. Ok, estão inscritos para discutir. Carlos Mink, Amorim e agora Mônica Francisco. Carlos Mink. Então, presidente democrático André Siciliano, colegas parlamentares, venho aqui defender esse projeto da seguinte maneira. O deputado Gilberto Palmares aprovou uma lei em 2009, há 11 anos atrás, 11 anos atrás, aonde constava botar as câmeras nas viaturas policiais. Posteriormente, seis anos depois dessa lei, que não estava sendo cumprida, a Polícia Militar do Rio de Janeiro firmou um TAC, o Ministério Público Estadual, assinado. O governador do Estado, o comando da PM e o Ministério Público, inclusive o GAESP, que acompanha a Segurança Pública. esse TAC, que é muito amplo, entre outros pontos, tem o cumprimento, o prazo das câmeras nas viaturas e também nos uniformes da PM. Ou seja, isso não é uma perseguição, é um TAC assinado pelo comando da PM em 2015, há cinco anos atrás. Ora, o Ministério Público fica em cima para o cumprimento da lei do Gilberto Palmares, de 2009, e do TAC, do comando da PM, do governador com o Ministério Público, em 2015. E o que diz a PM? A PM diz o seguinte, que na lei do Gilberto, diz armazenamento por dois anos. E, na verdade, eles dizem que isso é impossível. Hoje mesmo, eu entrei com uma emenda a esse meu projeto, passando de dois anos para seis meses. Isso foi um pedido do próprio GAESP. Bom, e outro argumento da PM para não cumprir a lei, eles diziam que mais efetivo do que a câmera na viatura era a câmera nos uniformes, que é o que a nossa lei diz. Então, a gente tem que aprovar essa lei. Aliás, não sei se vocês viram, ontem, no Jornal Nacional e nos dias anteriores, São Paulo já está fazendo isso. São Paulo já está fazendo isso. Vejam a matéria de ontem no Jornal Nacional e, diante de ontem, no Jornal O Globo e Extra e vários outros jornais, TV Band e outros jornais. Então, ponto um, tem a lei do Gilberto, ponto dois, tem o TAC de 2015, que a polícia se compromete, ponto três, tem a lei de São Paulo, que está sendo cumprida, e ponto quatro, tem o argumento da PM. A gente tenta, então, consertar esse ponto apenas na lei do Gilberto, que é muito boa, diminuindo o prazo de armazenamento de dois meses para seis, dois anos para seis meses. Isso não está no meu projeto, está numa emenda que eu entrei hoje, a pedido do MP. E ampliamos para, e só para finalizar, porque tem outros deputados que vão, e deputadas, veja que a deputada Mônica se inscreveu também, que vão naturalmente falar sobre isso, lembrar o seguinte, isso não é só uma defesa das pessoas que possam sofrer alguma arbitrariedade, é uma proteção ao próprio policial. Digamos que o policial é provocado, que o policial é agredido. Se isso está sendo filmado, entendo eu, deputado André Siciliano, deputada Renata Souza, que preside a comissão, entendo eu, deputadas, que isso é uma proteção ao próprio policial, que ele está agindo com lisura, que ele está sendo correto, e muitas vezes é verdade, ele é agredido, ele é provocado, ele leva bala, ele é cercado. Então, entendo eu que isso é uma proteção, uma defesa, deputada Azeidano, veja que está acompanhando aí o debate atentamente, é uma proteção de mão dupla, deputado municipal. Então, por que que será, como disse o deputado Kinocloch, uma perseguição de uma coisa que está numa lei antiga, que está num taque assinado pela PM, que é uma lei que está sendo cumprida em São Paulo, e que a própria PM diz que o do uniforme é mais efetivo do que da viatura, e que não cumpriu a viatura, porque não podia armazenar por dois anos. Para concluir, por favor. Concluir, presidente. Vamos avançar com dados objetivos. Será que o governador de São Paulo está perseguindo a PM? Será que a PM assinou um taque contra ela própria? Vamos ter um pouco mais de informação inconsciente.